Fala galera, aqui quem fala é o Esmart, trazendo as últimas novidades sobre aviões no Battlefield 1 E também alguns comentários que eu quero falar aqui com vocês, discutir algumas coisas e alguns pensamentos que eu tenho O principal assunto desse vídeo vai ser sobre o patch que saiu no dia 15 de novembro Eu sei que já faz um certo tempo, mas assim que saiu eu senti uma certa dificuldade Eu senti que os servidores ainda estavam se adaptando E eu não sei se isso faz muito sentido, porque é como se os servidores ainda não estivessem com o patch É como se algumas mudanças que eles falaram não estivessem ainda prontas Eu não sei se isso faz sentido, mas eu preferi esperar algum tempo Continuei jogando pra ver se realmente essas alterações faziam algum sentido ou se era conversa afiada Algumas dessas alterações realmente não aconteceram Eu não fiquei assim meio que a ver navios, porque eu fiquei esperando que acontecesse e não aconteceu de fato E agora depois de vários dias eu já posso falar pra vocês o que que tá alterado, o que que não tá E o que que melhorou e o que que não melhorou, né Antes de tudo eu só quero fazer um comentário sobre esse vídeo, esse vídeo gameplay que vocês estão assistindo aí No mapa Fortaleza de Fall, com o avião de combate E esse vídeo tem 3 problemas O primeiro problema é que ele ficou com o áudio desincronizado O segundo problema é que ele tá dando uns lags de vídeo constante E o terceiro problema é que nessa partida eu fiz 48 barra 0 e não gravou o começo do vídeo Então vocês podem imaginar quanto eu fiquei puto em saber que esse vídeo deu errado Porque foi uma das melhores partidas que eu já fiz com o avião de combate E simplesmente a gravação foi uma bosta E devia ser um dos melhores vídeos que eu ia postar no meu canal E não vai ser E não é o tipo de vídeo padrão resmart que eu colocaria no canal Eu não gosto de colocar assim um vídeo com problema Eu realmente só tô colocando porque a informação que eu vou dar aqui Não é algo que deva ficar como base no meu canal É só pra atualizar vocês realmente do que aconteceu no Battlefield E o que mudou nos aviões E eu vou usar esse vídeo aí pra vocês verem essa gameplay Ou pelo menos parte dela, né? Porque infelizmente parte dela foi eliminada Então é isso, por favor, não considerem esses lags aí Prestem atenção aí nas kills que foram kills bem legais Realmente isso é um vídeo passageiro Provavelmente quando tiver outra atualização esse vídeo não vai mais valer Porque os patches sempre mudam o jogo, né? Então considerem esse vídeo como uma atualização temporária, né? Pra vocês O segundo comentário é sobre o vídeo do tutorial avançado de como pilotar aviões, né? Como de costume, nos tutoriais que eu fiz de Battlefield 3 Eu fiz o tutorial para iniciante, o tutorial intermediário E o tutorial avançado tanto de jato quanto de helicópteros E o pessoal já está perguntando quando é que eu vou fazer aqui O tutorial de aviões no Battlefield 1 avançado, né? E como eu já falei para algumas pessoas Eu preciso de mais um tempo de jogo O jogo ainda é muito novo Ainda tem muitas técnicas novas para serem feitas Para serem estudadas Quando eu fiz o tutorial de Battlefield 3 O jogo já tinha um certo tempo Então deu muito tempo de outras pessoas estudarem Eu aprender também com outros pilotos, né? De jato lá E aqui eu estou aprendendo também Meio que na marra Aprendendo com outros jogadores Que eu aprendo fazendo uma manobra legal E eu aprendo na hora Então eu tenho sim várias técnicas novas Para ensinar para vocês Só que eu ainda acho que ainda tem Preciso ter muito mais tempo de jogo, né? Para fazer um vídeo novo para vocês aí Com mais técnicas de aviões, né? Outro motivo é que no vídeo de aviões avançados Eu pretendia trazer algo também mais relacionado ao combate Ar contra ar, né? Tipo dogfights Só que os servidores ainda estão com muita latência Para combates aéreos E a experiência chega a ser muito ruim E não dá para ter uma experiência completa Assim, de um dogfight tranquilo Assim, infavorável para os dois lados Infelizmente fica dando muito lag E os aviões ficam pulando E isso é uma das coisas que eu vou falar mais à frente, né? Sobre o patch Que eles falaram que corrigiram E não é bem assim Não nesse sentido, pelo menos Então eu vou ler aqui para vocês E comentar as principais mudanças Que houveram para os aviões, né? Que eu anotei e traduzi aqui para vocês E para começar vamos falar da anti-aérea, né? O primeiro item da lista é que eles Disseram que diminuíram o dano da anti-aérea fixa Contra aviões e parte dos aviões, né? As partes que eu digo são as asas A cauda e etc, né? Que se sabe que agora no BF-1 Elas se desmontam separadamente do avião Isso é verdade Eu já testei várias vezes durante esses dias aí E realmente eles reduziram o dano dessas anti-aéreas fixas Felizmente porque elas estavam altamente fortes Eu comentei isso algumas vezes com algumas pessoas E felizmente eles diminuíram Porque quando você estava jogando antes Para um iniciante era impossível de jogar Porque você começava a ser bombardeado pela anti-aérea E meio que você não conseguia nem controlar o seu avião Então agora você tem até um pouco mais de controle É claro, se você ficar muito próximo à anti-aérea Dentro do alcance da anti-aérea Você pode sim ainda ser massacrado Infelizmente Mas o ideal é que você saiba Tente ser inteligente E não fique tão próximo à anti-aérea Ou tente conter a ela No sentido de tentar matar o cara Que vai tentar ir até ela, né? Isso eu vou ensinar para vocês Em outros vídeos, logicamente Ainda falando sobre a anti-aérea O segundo item aqui da lista É que eles disseram que reduziram o alcance Do caminhão anti-aéreo Para prevenir spawn camping Spawn camping é quando o cara fica lá perto da base do inimigo Esperando os aviões saírem da base E ele começa a atirar E não dá nem tempo de o cara nascer direito e já morre Eles falaram que diminuíram esse alcance, né? Nos primeiros dias eu fiquei muito irritado Porque eu li essa notícia com felicidade E vi que o alcance da anti-aérea Do anti-aérea móvel, né? No caso, o caminhão da anti-aérea Ainda estava muito grande E eu fiquei pensando Porra, como que eles prometem uma coisa e não fazem? Nos últimos dias agora Eu venho jogando Percebi que deu uma diminuída Até na quantidade que as pessoas Na quantidade de vezes que as pessoas pegam esse caminhão Não sei se realmente porque Abaixaram o alcance dele Mas eu ainda acho que ainda está um pouco grande E das últimas vezes que eu vi ele agindo, né? Então passando aqui para as mudanças específicas de aviões, né? O primeiro item aqui No caso, o terceiro da nossa lista É que aumentou o dano e a área dos dados explosivos, né? Os dados explosivos são daquele último pacote Do avião de combate E ele solta dados explosivos no chão E é um pacote ótimo Que eu estou usando praticamente o tempo todo Para atacar as infantarias no chão, né? Então se eu já gostava desse pacote antes Os dados explosivos agora estão melhor ainda Para você que tem dificuldade em usar ele Não tema em tentar usar ele agora Porque ele está mais fácil de atingir os alvos terrestres Então você pode tentar usar sim agora Passando aqui para o próximo item da lista Eles estão dizendo que reduziram o dano dos rifles de snipers Contra a parte dos aviões, né? Então antes que os rifles de snipers, os batidores, né? Você conseguia atirar nos aviões e dar um certo dano Esse dano foi reduzido No dano não era tão forte assim Eles reduziram mais ainda Porém, eles aumentaram o dano das balas K Que faz mais sentido, né? Já que as balas K foram feitas para dar danos em veículos Então eles aumentaram o dano desse veículo Desse da bala K contra os aviões E reduziram o dano das balas comuns O que é justo, né? Próximo item da lista é que as bombas de 50kg Dão mais dano contra veículos com acerto direto As bombas de 50kg são do avião de ataque, né? É do pacote mata-tanques, né? E você tem o canhão equipado, o canhão principal E duas bombas de 50kg, né? E eu realmente testei e está bem legal Porque o próximo item da lista também É que no pacote de mata-tanques, né? Agora aquele canhão ele recarrega automaticamente Antes você trocava de arma Então ele ficava ali parado sem recarregar E agora ele recarrega automaticamente Como já acontece nos tanques Parece que já é assim O canhão já carrega automaticamente Então eles deram uma melhora Nas duas armas do pacote mata-tanques Do avião de ataque, né? E ficou bem legal Realmente você pode pegar esse pacote Para dar um dano maior aí nos tanques Se você quer limpar os tanques dos inimigos Então você equipa esse pacote E você vai conseguir fazer uma limpeza melhor Ainda falando sobre mudança dos aviões Eu tenho aqui duas notícias não tão graves assim Eles falaram que aumentaram a velocidade Das balas do pacote mata-bombardeiros Que é um pacote dos caças, né? É aquele pacote que tem os foguetes, né? Então as metalhadoras falam que aumentaram as balas As velocidades das balas Eu ainda não testei Até porque como eu falei para vocês Eu estou usando bastante o pacote dos dados explosivos Está sendo realmente muito mais eficiente para mim Então eu não estou pegando muito nos outros pacotes O outro item aqui da lista ainda dos aviões É que eles melhoraram os torpedos dos bombardeiros Tem aquele pacote lá dos bombardeiros que tem o torpedo Que servia praticamente para atingir só o navio E então para dar uma utilidade mais a esse torpedo Eles aumentaram o dano desse torpedo Fazendo com que eles fiquem mais úteis contra alvos terrestres, né? Não sei se com alvos terrestres eles falaram que são só tanques Ou pode ser também infantaria em geral, né? De qualquer forma eles continuam não falando qual é o dano desse torpedo O dano total Agora falando em mudança nos servidores, né? Então o item aqui próximo que eu tenho É que eles falaram que melhoraram a performance dos servidores Para combates aéreos, né? E esse é o problema que eu comentei mais no início do vídeo É que você está lá no combate aéreo Lá numa dogfight com um avião, outro caça, né? Você está perseguindo outro caça E de repente o avião pula do nada Ele se teletransporta Isso acontecia no começo E eles falaram que iam consertar isso E não consertaram, né? Então ficou aquela sensação de o que foi que vocês mudaram aí, né? Então é por isso que algumas pessoas dizem que ainda não tem como ter a experiência de dogfight completa Porque se você se aproxima do avião e ele pula Então você não está tendo uma briga de cães, né? Você está tendo uma briga de cangurus praticamente, né? O último item da lista é que eles falaram que aumentaram o Heat Registration Melhoraram o Heat Registration para os aviões, né? O Heat Registration é aquela marquinha que quando você acerta um alvo Ele aparece uma marquinha geralmente em X, né? Dizendo que aquele alvo foi atingido pelos seus projéteis, né? Pelas suas balas E aparentemente quando tinha um combate aéreo muito próximo, né? Um dogfight que estava muito fechado ali O Heat Registration tinha dificuldade de registrar os tiros, né? Então eles falaram que deram uma melhorada Eu senti que até deu uma leve melhorada Mas não completamente Eu já fiz umas dogfights Que eu estava na traseira do cara Atirando na cauda do cara Assim com certeza estava atirando E não estava registrando os meus tiros Depois de um tempo eu parei de atirar E voltou a atirar e voltou a registrar os tiros Então como eu falei Ainda está imperfeito Não está ótima a experiência do dogfight Dá para se jogar Dá para se divertir Ainda tem muita coisa para se melhorar Principalmente nesses assuntos aí do servidor Se você quiser ter uma dogfight E até porque o que é mais estranho É que no beta a gente não tinha esses problemas Então parece que os servidores do beta Eram melhor do que os que tem hoje aí, né? Então a gente fica estranhando Por que que os servidores antes eram melhores E agora não está tão legal Está tendo esses problemas de hit registration E os aviões ainda estão pulando Por que será que isso acontece, né? A gente fica sem resposta Esperando que eles façam as melhorias necessárias Para a gente jogar De uma forma mais tranquila e agradável, né? Então deixando mais alguns recados aqui Eu quero sim trazer mais vídeos de aviões Eu quero sim fazer esse vídeo avançado Eu espero que... Para que eles me ajudem Eu preciso que eles consertem Principalmente essa questão dos servidores Para a gente ter aqui uma dogfight legal E eu mostrar para vocês como é que se combate Sem nenhum problema de lag, de latência Porque não é justo, né? Você está lá perseguindo um avião e de repente pula Então não está sendo a experiência mais realista Não que o jogo seja realista Mas não está sendo a experiência De um jogo competitivo mesmo, né? Então é isso aí Se você gostou desse vídeo Se você gostou dessas atualizações Que eu trouxe para vocês Até para deixar vocês apenas cientes Do que teve aí de mudança, né? Então se você gostou Deixe um like para dizer que você gostou do vídeo E você acabe me ajudando nesse processo Se você ainda não é inscrito no meu canal Clique aí no botão de se inscrever Para se inscrever Tem um recado que eu sempre esqueço de dizer Que se você está se inscrevendo aí no meu canal agora Ou até um velho inscrito aí Existe a opção do YouTube de marcar um sininho Então você vai ser sempre avisado Sem perder meus vídeos, né? Então você vai ter certeza Que vai ter meus vídeos aparecendo aí Para você no seu YouTube Então lembra de marcar um sininho Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu vou ficando por aqui É isso aí Valeu!